A gente pode dizer que o planeta Terra é uma prisão, um hospital, uma escola ou os três? É, o Allan Kardec, no capítulo, há muitas moradas na casa do meu pai, fala sobre isso exatamente, sobre a Terra. Primeiro ele relata que aqui na Terra não está a humanidade inteira. Não dá para olhar a Terra e julgar toda a humanidade, justamente por causa disso. Porque, fazendo essa analogia, ele dizia que seria como se você chegasse em uma cidade e fosse nos hospitais e nas cadeias. E aí julgasse a população inteira da cidade, pelo que você viu nos hospitais e nas cadeias. Não dá. No hospital está quem é doente, na cadeia está o criminoso. E nem todo mundo na cidade é doente e criminoso. Então você não pode julgar a humanidade olhando só o que você vê aqui na Terra. Justamente porque a Terra é isso. É uma cadeia espiritual, é um hospital. As almas que habitam aqui, é o que a gente falou agora há pouco, a gente saiu dos seres primitivos. Muitos de nós estão querendo deixar delinquência só. Estamos dando os primeiros passos fora disso. São milênios de trevas, como diz o Emmanuel, contra uma réstia de luz que está começando a aparecer. Então a Terra é destinada a esse tipo de espírito, a esse tipo de alma. Nós não somos os bons. Ah, mas vem bons, existe uma solidariedade entre os planetas, entre os mundos. Eles se ajudam. E aqueles que governam a vida no espaço universal é quem comanda esse processo de auxílio daqueles que são melhores para aqueles que são inferiores. Então existem aqueles que são bons, que vêm de mundos melhores para nos ajudar aqui. Mas não é a massa do povo da Terra, né? A imensa maioria de nós, um pouco melhor, um pouco pior, nós somos tudo mais ou menos farinha do mesmo saco. O egoísmo, o orgulho, a vaidade e tantos outros defeitos que derivam deles ainda dominam a essência da nossa alma. Essa é a natureza dos espíritos que habitam o nosso planeta, né? Então por isso nós somos uma escola, por isso nós somos um hospital, por isso nós somos uma cadeia. E por isso que a gente sofre tanto. Por isso tanta dor e tanta dificuldade. Não é porque Deus mandou. Ah, Deus mandou a doença, Deus mandou... Deus é amor. Deus nunca queria mandar uma doença para nós, né? Você tem filhos, Ed? Tem uma filha. Tem uma filha. Você colocaria um viruzinho dentro dela ali? Não. Uma bactériazinha só para ela sentir? Não faria, né? Eu também não. Então, quem ama, quem tem filhos, jamais faria isso com seus filhos. Por quê? Porque isso não é bom. Então qual seria a finalidade da dor? Então Deus jamais faria isso conosco. Ah, Deus mandou o vírus. Deus não mandou nada disso. Deus mandou o médico, mandou o psicólogo, mandou o remédio, mandou a vacina, mandou as casas espíritas, mandou os espíritos para nos ajudar. Isso Deus mandou. Tudo que é bom, tudo que é amor, Ele mandou. Aí as doenças vieram de onde? Das nossas mãos. Fomos nós quem criamos. Nós criamos o ambiente propício para que ela se desenvolvesse. Nós, pela nossa atitude, pelo nosso comportamento, e não é só o ambiente espiritual, é coisa material mesmo. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui, um exemplo pessoal meu. Eu descobri há pouco tempo que eu tenho diabetes. Sim. Aí eu vou falar assim, ah, isso aqui foi Deus que mandou para mim? Cara, a vida inteira, eu sempre adorei doce, sempre comi muito doce, tomava refrigerante, a vida inteira sempre foi assim. E chegou num ponto que a diabetes estourou. Foi Deus que mandou? Não foi. Ah, isso é karma da encarnação passada. Que encarnação passada? Foi de agora. Se eu tivesse um comportamento mais regrado na minha alimentação, eu não tinha desenvolvido diabetes. Nem tudo é de encarnação passada. Claro que não. Claro que não. Então, o meu comportamento de hoje desenvolveu essa doença. E assim a diabetes em mim, tantas outras doenças a gente desenvolve. Como é que a gente desenvolveu a AIDS? Foi Deus que mandou? Lógico que não. Foi coisa do passado? Lógico que não. Foi comportamento nosso aqui. E assim, tantas outras doenças a gente desenvolve por conta da natureza do nosso comportamento. Claro que tem aquelas que são consequências dos erros do passado, mas também são responsabilidade de nós. Fomos nossas mãos que construíram essas doenças e essas dificuldades. Não é o pai que manda pra gente. Ele manda pra gente o conforto, o consolo. Ele manda pra gente o amparo. Pra que a gente enfrente as consequências das nossas próprias atitudes equivocadas, que nos geram dor, que nos geram doenças. Mas Deus nunca manda coisa ruim pra gente. Legal esse corte, né? Coloca aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, sua opinião. E lembre-se de marcar aquele amigo querido que você sabe que vai se interessar por esse tema. Pra você acompanhar o episódio completo, é só pesquisar, recomeçar, podcast espírita. Se ficar alguma dúvida relacionada ao espiritismo, é natural. Procure ler as obras de Allan Kardec.